Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou direito da favela Enquanto tô tá sentando, eu troco tiro com os comédia Enquanto tô tá sentando, eu troco tiro com os comédia É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força, amor, só que eu vou dar tiro na favela Cê tá com força, amor, só que eu vou dar tiro na favela GB soltou de vez, só fala comigo com o dedo na cara Ai pai, para, ai pai, para Não pode me ver de shortinho na rua, que quer me botar pra casa Ai pai, para, ai pai, para Me viu de lançar na mão, quis me meter a porrada Ai pai, para, ai pai, para Não pode me ver com ninguém, que já quer ficar de cara Ai pai, para, ai pai, para Ai pai, para, ver nos malucos da quebrada A agulha aqui é bique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Caralho de GB, as minhas amigas estão todas querendo te dar Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou direte da favela Enquanto tu tá sentando, eu troco tiro com os comédia É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela O bebê surtou de vez, só fala comigo com o dedo na cara Ai pai, para, ai pai, para Não pode me ver de chatinho na rua e quer me botar pra casa Ai pai, para, ai pai, para Me viu de lançar na mão, quis me meter a porrada Ai pai, para, ai pai, para Não pode me ver com ninguém que já quer ficar de cara Ai pai, para, ai pai, para Ai pai, para, vem nos maluco da quebrada